Delta Medicamentos, Júlio de Castilho O maior estoque de medicamentos, melhor preço de Campo Grande Delta Medicamentos, Júlio de Castilho Ligue 3042-4455 ou 3042-4433 Entrega grátis acima de 10 reais Avenida Júlio de Castilho, 1254, Vila Sobrinho Canal de Leilões, o maior site de leilões de Mato Grosso do Sul www.canaldeleilões.com Rua Antônio Marecoelho, 1139, em Campo Grande Telefone 3321-5256 Fale com Marcelo Adre Stoffer Treinamento Físico Personalizado Esqueça tudo que você conhece sobre academia e conheça o Centro Stoffer Rua Arthur Jorge, 622, em frente ao Belmar Fidalgo Telefone 3305-8099 Vitória Tintas, aonde você pinta mesmo Duas lojas em Campo Grande Loja 1, na Rua 13 de Maio, 1543 E Loja 2, na Avenida Coronel Tonino, 514 Telefones 3324-0050 e 33517272 Acesse o site www.vitoriatintas.com.br Potencial Esportes Agenciamento de atletas, jogadores e assessoria clubes Acesse o nosso site www.potencialesportes.com Ou ligue para nós 45 3038-0004 Fale com o Kiko RPR, cursos preparatórios, 15 anos no mercado Aulas individuais, português, matemática, física e química Rua Brasília, 1095, telefone 3361-2481 MVA, videoprodução, melhor imagem e vídeo Você vai fazer sua festa, evento social e esportivo Fale com a MVA 9989-0479 Procure o Márcio Acunha Comentarista da TV Moreira, Leomar Ferreira Leomar, fechamos a segunda rodada Vamos operar 3x1 no União Na estreia, na segunda fase Ponta Porã, 6x0 no Coxim Semana que vem tem Curumbaense e Ponta Porã Tudo bem? Como é a sua avaliação dessa segunda rodada? Tudo bem Até agora, sem surpresas Todos os favoritos venceram, venceram bem Curumbaense, na semana passada, venceu o Coxim Apesar de ter sido fora de casa, mas favorito O Ponta Porã, hoje, uma goleada Até certo ponto, surpreende pela quantidade de gols 6x0, né? Talvez seja até a maior goleada desse campeonato Mas, pela superioridade do adversário, não surpreende E aqui, o novo operário fez o trabalho de casa Venceu O time do União Interflórida lutou bastante Mas não conseguiu superar Então, até aqui, resultados normais Agora, daqui pra frente, que a gente vai ver Porque vai sair o novo operário pegar o Cidolândia em casa O novo operário vai sair e pegar o União Interflórida também Fora de casa Então, agora, a partir de agora, sim E o novo operário, se continuar dessa forma Tem grande chance de, ano que vem, disputar a Série A do campeonato Favorito, nesse grupo, o novo operário E Ponta Porã e Corumães devem brigar pela outra vaga Eu acho que sim Pelo menos até agora, sim, né? O time de Cochin se desfez O treinador saiu Ficou sem apoio Ficou realmente muito difícil Sem discussão de nível técnico Eu acho que A decisão do campeonato realmente está no outro grupo Porque Corumães e Ponta Porã vão se degladear lá Vão se matar, digamos assim E aí, quem sair de lá, pega o novo operário Só que quem sair daquele grupo de Corumães, Cochin e Ponta Porã Já está na Série A do ano que vem Então, realmente, lá é um pouco mais difícil, tecnicamente, do que aqui Aqui, o novo operário, União Interflórida e o Cidolândia União Interflórida e o Cidolândia no mesmo nível Mas eu acho que não tem time para complicar Essa passagem, essa trajetória Que o novo operário vem fazendo até aqui Pelo menos até aqui demonstrou isso Daqui para frente, é lógico que pode acontecer muita coisa Falando de Série A, Leomar As equipes da capital já definidas O Sene com o Walter Ferreira por ano que vem Comecei com o Mirandinho, já está em Campo Grande fazendo o trabalho E dia 12 acontece o pré-arbitral da Série A O campeonato deve começar mais cedo Até porque temos Copa das Confederações ano que vem Campeonato segundo o presidente Francisco Cesar Vai se chamar Chevrolet-Sumato Grossense Ele conseguiu trazer o apoio da Chevrolet O que deve, no mínimo, dar uma premiação ao campeão E não só mais medalha e troféu Como é que você vê o desenvolvimento Talvez, corumbainse novo operário na primeira divisão O novo operário mais uma equipe da capital E a TV Morena com mais jogos de transmissão ao vivo ano que vem, Leomar A TV Morena provavelmente deve transmitir de 12 a 16 jogos Para o ano que vem Provavelmente, no mínimo, 12 jogos Sempre aos domingos Talvez uma ou duas quartas-feiras só Mas a princípio são só jogos ao domingo E todos os domingos Então já cria um certo hábito no torcedor De que no domingo à tarde Futebol estadual, futebol de Mato Grosso do Sul A vinda da Chevrolet para patrocinar o campeonato Dá uma credibilidade maior Para os outros empresários Para as outras empresas Patrocinarem também o campeonato A credibilidade aumenta E a gente espera realmente que não seja só troféu e medalha Como você tem dito Precisa ter uma premiação em dinheiro Precisa ter uma festa para premiar melhor treinador Fazer até uma seleção com os melhores jogadores Precisa fazer uma coisa mais séria e mais, digamos assim, profissional Porque acabou o campeonato O time recebe troféu, recebe medalha no próprio campo E acabou Então precisa fazer um debate Ver o que é certo, o que é errado Precisa corrigir muitas coisas E principalmente premiar Porque ser campeão estadual aqui Com todas essas dificuldades que a gente sabe Que encontra de locomoção De campo, de condições de trabalho Tem que ser premiado e tem que ser valorizado também Essa conquista dos times O Sene Não sei se vai conseguir manter muito Desses jogadores Porque alguns são jogadores emprestados E outros financeiramente não compensam ficar aqui Porque o Sene não vai ter recurso Talvez até tenha que reduzir a folha de pagamento Para manter esses jogadores aqui Se for interessante para alguns jogadores Ou se não tiverem perspectivas Tomara que fique Agora precisa reformular E principalmente fora de campo o Sene Dentro de campo Até que o elenco foi montado Foi bem Então agora o fato de levar para Dourados os jogos Já não tem tantos torcedores aqui Levou para lá Não resolveu nada Teve jogos lá E tinha 54, 60 pessoas Se for para fazer assim Faça aqui Em Campo Grande Então eu acho que Não foi uma boa ideia de levar para lá E precisa se reformular mais Porque essa é a terceira ou quarta vez Você até sabe melhor Em que o time até Praticamente chega por um ponto Por um gol Por um detalhe E não faz Então fora de campo É que o Sene está perdendo Entendeu? Então precisa rever alguns conceitos Porque eu até pergunto o seguinte Treinador Quando joga Perde três, quatro partidas em seguida O treinador cai Porque não conseguiu mostrar um bom trabalho Essa diretoria já está há um bom tempo E nunca conseguiu nada Não conseguiu chegar ainda A lugar nenhum A não ser campeão estadual aqui O que Pela estrutura que tem É o mínimo que pode fazer Em relação aos outros times Então o mínimo que o Sene pode fazer É ser campeão estadual Só que agora Só em 2014 Para ele voltar Porque tem que chegar Nos finais Eu acho que Rio Brilhante está muito na frente Em termos de preparação E tudo mais Vamos ver Vamos ver agora daqui para frente Tomara que o comercial Também com o Mirandinha Que já está vendo a divisão de base Alguns jogadores Da divisão de base E eu acho que Pelo que a gente conversou Com algumas pessoas do comercial É um projeto Ousado Mas que pode dar certo E também Se não der certo É o fim do comercial Precisamos prestar atenção É o seguinte O operário Que você tanto fala Hoje mora no céu Começou a morrer Não foi de hoje para amanhã não De quatro Cinco Três anos atrás aí Então precisa tomar cuidado Para que o comercial Não comece a se desmontar A se desmanchar A partir desse ano que vem Aqui Vamos torcer para que não E que nós tenhamos um bom campeonato No ano que vem Tomara Obrigado pela participação Forte abraço E no que vem tem mais emoção Corumbaense Ponta-Bona Grande Clássico Cidroland no operário Eu estou muito ansioso Para ver esse time do Corumbaense Nessa fase agora Porque a gente assistiu aqui O primeiro jogo deles No campeonato Na minha maneira de ver Um bom time Um time bem armado Estruturado Com jogadores experientes E principalmente com Cabeças boas no elenco Jogador que não se Não se desequilibra fácil E tudo mais Eu estou muito ansioso Para vê-lo agora Porque o entrosamento Já é maior Já vieram mais jogadores E o time já está embalado Nessa competição Vamos ver aqui Como é que está o Corumbaense E é claro Torcer para o novo operário Que hoje é campo grande Aí Leomar Ferreira Comentarizando a TV Morena Falando dessa segunda rodada Fase decisiva Do estadual Série B Três para o novo operário Um para a União